Bom dia povo do Jornal da Manhã, uma advertência, Glaze Hoffman é Lula, foi escolhida presidente do PT por ele, há método nisso, o que ela diz, não se ganhe ouvinte, é expressão do que pensa Lula, Glaze radicaliza o discurso, é seu papel, mas o que fala é recado do chefe, ou seja, entre o que ela diz e o que diz, por exemplo, Jacques Wagner, não tenha dúvida, a palavra de Glaze é a voz do PT majoritário, aquele que importa e decide, e isso porque o PT que importa e decide tem nome, Lula. Então, se a senadora declara que o PT jamais apoiará Ciro Gomes, convém entender que essa é a ideia do ex-presidente, ele sabe que o PT precisa investir na sua condição de partido hegemônico da esquerda brasileira, ou facilitará a própria diminuição, para tanto, deve ter candidato próprio, ainda a ser ungido por Lula, não nos esqueçamos disso, nenhum partido que venceu as últimas quatro eleições presidenciais pode abrir mão de disputar o próprio espólio, isso é ciência política, uma obviedade. Além do mais, Ciro Gomes é inconfiável até para padrões petistas. Por que condicionar o futuro a um sujeito cujo histórico de traições é notável? Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.